Música 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 Não me engano, não me engano, não me engano 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 Nossa Senhora Eita Amém, Amém, Amém 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 Cabo de mim, não dá a minha risa Bisa, 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 bise Cora de mim, ela me ajuda E da minha vida Cora de mim, bisa, 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 bisa Bisa, 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 bisa E eu me deriva, me deriva, me deriva Oh, 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 oh